É isso aí nação rubro-negra, tô chegando aqui no canal Gustavo Henrique dando choque por um vídeo que eu vou dizer pra vocês, é pra lá de especial, é um vídeo que, cara, eu tô muito feliz de poder vir fazer esse vídeo aqui pra vocês e vou dizer, não tem alegria que possa superar. Primeiro que eu vou trazer uma notícia sobre dois reforços de parar o trânsito e parar o campeonato, que o Flamengo tá de olho. Vou trazer também jogador de seleção se revelando e cavando pra vir jogar no Flamengo. E o Brasileirão que ainda pode parar. Tudo isso e muito mais eu vou trazer daqui a pouco, porque agora eu quero dizer pra vocês que o presidente Paulo Henrique do BRB mandou o recado e o desafio. Vamos abrir um milhão de contas até chegar a marca de um milhão de contas abertas até o jogo desta quarta contra Curitiba. E mandou, eu vou liberar a promoção a partir de agora, dois cartões Pix do Choque de 500 reais e uma camisa oficial do goleiro Diego Alves pra quem abrir. O link tá na descrição e eu vou botar agora um vídeo do passo a passo pra você abrir a sua conta e nós chegamos a marca que muitos não acreditavam. E graças a você estamos chegando. Bota o vídeo no ar aí! Na Nação Rubro Negra, abra já sua conta no Nação BRB Fla com cupom dando choque, participe de prêmios e ajude o Flamengo. Se liga no passo a passo! Na tela do Nação BRB Fla, você aperta, quero abrir uma conta. Na segunda, nome completo com seu CPF. Vamos começar! Aceite os termos lá embaixo no botão vermelhinho na terceira tela. Na quarta, você coloca o seu número de celular. Na quinta, você já recebeu um token e coloca o número pra validar a conta. Depois, na sexta, tem a selfie que você vai fazer e lá embaixo pergunta se você tem cupom. Você aperta, tenho. Na tela seguinte, qual cupom? dando choque! É muito fácil! Agora, arrasta pra cima e abra sua conta, Nação BRB Fla e dando choque! Viram só? Muito bacana, né, gente? Muito bacana mesmo! Então, ó, Nação BRB Fla, um abraço pra todos que se empenharam junto com a gente, toda a direção do banco, a agência de publicidade do banco, todos que vieram, o marketing do banco, pessoas formidáveis, amigos de verdade mesmo que nós fizemos. Mas você comprou esse barulho, você enfrentou dificuldades, você, ó, enfrentou quando o aplicativo não tava funcionando, os problemas que nós ainda enfrentamos, mas os problemas serão solucionados, vocês podem ter certeza. Gente, vamos com tudo! Eu nunca pedi com tanta força pra que vocês abrissem a conta no Nação BRB Fla, como eu tô pedindo agora. Essa marca é pra lá de representativa e nós vamos chegar nela. Olha, eu quero falar que o pedido de paralisação do Flamengo, do campeonato brasileiro, ainda não morreu. O pleno do STJD vai julgar ao vivo nesta quinta, 10 da manhã, o pedido do Flamengo. Ainda existe uma chance do campeonato brasileiro ser paralisado. Essa possibilidade ainda existe, vamos aguardar. Você concorda com o Flamengo? Você acha que o campeonato tinha que ser paralisado? Bota a sua opinião. E sobre o Nação BRB Fla, o orgulho de um milhão de contas, eu quero que você bote a sua opinião também. Vem comigo, porque tem muita coisa. Olha, eu vou dizer pra vocês, o departamento financeiro do Flamengo, aliado com o presidente e com o departamento de futebol, vem se preparando para que o Flamengo possa se reforçar. Isso aí, vocês já sabem. O que vocês não sabiam que eu vou trazer agora é que o Flamengo tem dois nomes de parar o trânsito para vir jogar no Flamengo. não tô aqui querendo, porque vocês pensam que é Messi, Cristiano Ronaldo, não. Eu tô falando o seguinte, são dois reforços. O Flamengo vai tentar pelo menos um. Jogador de qualidade indiscutível Brasil e os dois estão atuando no futebol europeu. Então, eu vou dizer pra vocês, não percam por esperar. O Flamengo trabalha nos últimos ajustes do financeiro para poder tentar. Brás e Spindel já mapearam o mercado, já tem esses nomes e vão tentar pelo menos trazer um. Mas, gente, é coisa séria. É reforço de parar o trânsito à Vera. É negócio grande para o Flamengo. Vocês podem aguardar e eu vou mapear, eu vou trazer esse passo a passo para vocês. Porque, conforme eu já tinha explicado e vou trazer e tô trazendo mais detalhes agora, o Flamengo, de fato, ainda aguarda o recebimento do Gerson e um posicionamento de mercado de recebíveis que o clube tem para saber, de fato, o quanto vai poder investir. É isso que o Flamengo aguarda. A janela da Europa ainda não está aberta. Então, o Flamengo tá utilizando esse tempo que tem pra poder resolver essa situação. Agora, pode esfregar as mãos, torcedor, porque vem coisa boa por aí. Podem anotar e depois vocês podem me cobrar a respeito dessa situação. Independente disso, eu quero trazer aqui para vocês uma outra situação interessante. O volante Ramírez se declarou ao Flamengo. Diz que tinha um sonho, tem um sonho de jogar no Flamengo. E mais do que isso, e mais do que isso, disse que a família dele é Flamengo. Ou seja, é um jogador daqueles que já está com uma idade um pouco avançada, tem toda situação de grana, mas o Ramírez não está no bolo desses dois que eu falei para vocês. Não está. Isso aí é uma outra situação que está acontecendo, que o próprio Ramírez falou. Então, isso é uma outra situação que eu trago aqui para vocês. Então, eu vou dizer para todos que acompanham. Ele disse, meu coração sempre foi Flamengo, sempre foi do meu sonho. Mas com a idade, depois de tudo que aconteceu, ainda não sei se dá certo. Mas o meu sonho é jogar no Flamengo. Eu tive uma conversa com o Flamengo quando estava na China, bem antes da rescisão. Disse em entrevista ao TNT Esporte. E você, acha que o Ramírez no Flamengo poderia ser uma boa? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Coloque aqui também. Eu estou indo nessa. Lembrando, vamos juntos. Um milhão de contas na ação BRB Fla. Vamos abrir essas contas, gente. Vamos com tudo, porque a expectativa é até quarta-feira. Eu devo anunciar lá para quinta ou sexta-feira os contemplados com dois picks, cada um de R$ 500, cartão choque e uma camisa oficial do goleiro Diego Alves. Estou indo nessa, dando choque.